Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos para mais um dia de oração em uma campanha muito forte, uma campanha que tem o objetivo de trazer libertação. Libertação para você que necessita, para você que precisa se livrar de todo o peso de feitiçaria, de bruxaria, toda a obra do diabo, toda a obra que o diabo possa operar na tua vida. Essa campanha é baseada em 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 3, a parte B do versículo que diz Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então todo tipo de obra demoníaca, satânica, maligna, toda amarração, toda maldição, espírito familiar, todo esse lixo espiritual, ele vai sair da tua vida. Ele não só vai, tem que sair. Mas isso vai acontecer como um passe de mágica? Não. É com esforço. É com determinação. É com força de vontade. É com o querer. Libertação é um negócio muito delicado, porque depende se a pessoa quer. Depende se a pessoa realmente quer se libertar. Então se você está disposto, eu convido a você a estar conosco nesse propósito diário, devocional, todos os dias, tá bom? Então você vai ser tocado por Deus no decorrer dos dias nessa campanha. Hoje é o terceiro dia. Se você ainda não entrou aqui talvez pela primeira vez nesse vídeo e quer participar, procure os outros vídeos aí. Dependendo do horário, eu vou fixar lá nos comentários, dependendo do horário e do dia que você estiver assistindo esse vídeo, veja aí onde estão os comentários, veja se está o link lá, o link das orações anterior. Eu vou colocar na verdade, para ficar melhor, eu vou colocar assim, ó, playlist. A playlist dessa campanha, ou seja, é um link que você clica e vai aparecer todos os vídeos até agora, tá bom? Então você vai ser abençoado poderosamente através dessa campanha, ok? Você que vai chegando agora ao vivo aqui no YouTube comigo, nesta campanha, já vai marcando aquele gostei, aquele like. Você também que entrou pela primeira vez nesse canal, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, esse vídeo nas suas redes sociais, envie para alguém que precise, que necessite dessa oração, dessa campanha e saiba que nós temos outros propósitos aqui neste canal. Por exemplo, nós estamos fazendo agora a campanha que antecede essa, ou seja, um vídeo anterior a esse, que é a campanha da restituição em dobro. Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Então Deus vai restituir na tua vida também. Nas descrições do vídeo agora, desse vídeo que você está assistindo, está aí nas descrições, o link para você clicar e também participar dessa campanha, restituição em dobro, ok? Eu vou passar aqui um testemunho para você, é o testemunho dessas campanhas que nós estamos fazendo, né? Que está aqui no nosso canal, esses devocionais que nós fazemos aqui diariamente. E eu vou passar para vocês um testemunho e já volto aqui para orar juntamente com você. Enquanto isso, vai compartilhando aí, irmãos. Vai enviando esse link para alguém que necessite, que precise dessa oração, tudo bem? Já, já eu volto aqui para a gente fazer a oração bem forte, para Deus se manifestar e se revelar na tua vida, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Lizeu, meu nome é Silvana, sou de Piuí, Minas Gerais. Eu gostaria de dar meu testemunho sobre a campanha que começou hoje, da campanha restituição em dobro e desfazendo as macumbas, trabalho de macumba. Quando o Senhor estava orando, na primeira campanha, restituição em dobro, eu senti algo diferente, mudado dentro de mim, comecei a chorar muito e depois passou. Depois que começou a outra, a de fazer, desfazer trabalho de macumba, então eu continuei firme ali, orando, e o Senhor pediu que colocasse a mão no estômago, que se tivesse alguma coisa, dessa vez era para colocar a mão no estômago, não era no peito. Então, eu coloquei e eu comecei a vomitar, eu senti umas coisas muito diferentes dentro de mim. E após que eu terminei a oração que o Senhor terminou, antes de eu sair do YouTube, o meu telefone tocou. E a minha vida está um problema, porque eu só estou recebendo dívidas, 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 e só conta chegando, conta. Eu estava sem dinheiro até mesmo para comprar até um pão. E depois que terminou a oração, o telefone tocou, eu atendi, mas na hora eu estava chorando e imaginei, meu Deus, mais uma cobrança. Mas era do banco, só que eu não esperava, porque eu não tinha nenhum centavo no banco. Esse dinheiro eu já tinha tirado para fazer um tratamento da minha filha, que ela tem um problema nas articulações da boca, que é dos dentes, os ossos são desgastados devido a um tombo que ela tomou. Então, todo o dinheiro que eu tinha eu retirei e gastei com ela e ainda precisa, mas não tenho mais ainda. Mas então ela me ligou do banco, me perguntando, me chamando pelo nome, me dizendo se eu podia ir até o banco para fechar uma conta minha e receber um dinheiro meu, que estava no banco. E eu pensei, eu não tenho dinheiro no banco. Aí eu perguntei para ela, quanto tem de dinheiro no banco? Aí ela me disse, você tem 133 reais. 143 reais. E aí eu esperei a minha filha chegar, porque eu fiquei em planto, chorando. Eu esperei ela chegar da escola e ela foi lá comigo. E realmente, quando eu cheguei lá, era verdade. Eu chorei muito, eu agradeci muito a Deus por isso, porque eu estava sem nenhum centavo. Então, ela conversou comigo, ela falou, como você não tem condições de colocar, depositar, voltar a depositar dinheiro, nem movimentar a sua conta, você vai retirar o dinheiro e assim que você voltar a trabalhar, se você estiver trabalhando, você coloca novamente e movimenta a sua conta normalmente. Então, eu peguei e fui lá, conversei tudo direitinho. Só que eu não imaginava que tinha esse dinheiro no banco, porque eu já tinha tirado o último centavo que tinha, não existia. Eu quero agradecer o Senhor, a sua esposa. Eu quero que Deus abençoe muito o Senhor, a sua família, que Deus é de continuar abençoando o Senhor para estar ajudando muitas e muitas vidas. Porque, para mim, esse foi o começo de uma nova porta que está se abrindo para mim. Mas esperava aparecer um dinheiro numa conta onde não existia nenhum centavo. Eu lhe agradeço de todo o meu coração. Que Deus abençoe o Senhor, a tua família. Eu agradeço do fundo do meu coração, pastor. e continuo firme, não vou desistir no propósito. Continuo, vou continuar as orações os 40 dias até o final. Eu agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Senhor, a sua esposa. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, né? Eu costumo falar aqui nesse canal que milagres, principalmente para quem recebe, é uma coisa. Para quem está ouvindo, é outra. Talvez, né? Talvez para você, esse testemunho dessa irmã, ah, mas só um pouquinho desse dinheiro, para ela é muito, meu irmão. Para ela foi um milagre forte, né? Para quem já passou aperto, como eu também já passei, como ela está passando aí, que ela mesmo relatou, talvez para você, isso não é um milagre, né? Ah, não. Por que o senhor passa um testemunho fraco desse? Não é, irmãos. Aquilo que para você é pouco, para muitas pessoas, realmente, é significativo. Então, milagres, não tem negócio grande, pequeno, médio, não. É para a pessoa. Então, é individual. Então, eu fico feliz, né? A campanha acabou de começar, já tem testemunho. Acabamos de começar. Ela mandou esse testemunho no primeiro dia, você quer saber? Depois da primeira oração, como ela disse aí. Então, mal começou essas duas campanhas aqui no canal, e Deus já está abençoando, fazendo milagres na vida de muitas pessoas, né? Então, que bênção, que bom saber que as nossas orações, o nosso clamor, tem chegado até a sala do trono, e Deus tem respondido com milagres na vida desse povo. Esse povo abençoado do Senhor. Amém? Então, nós vamos orar agora. Vamos pedir a Deus que Deus se revele, que Deus se manifeste na nossa vida poderosamente. E eu creio que Deus vai trazer libertação. Nós vamos orar por todas as áreas da sua vida, por todas as áreas da nossa vida. E como nós fazemos sempre aqui nesse canal, no momento das orações, nós fazemos dois períodos de oração. No primeiro período, você ora repetindo tudo comigo. É pra você orar, irmão. Não é pra você ficar ouvindo apenas a oração, não. É pra você orar junto, repetindo tudo isso que eu vou falar. Tá bom? Depois, você vai apenas ouvir e entrar em concordância. Você vai apenas tomar posse. Mas é pra você orar. Abre a sua boca e ore em nome de Jesus. Tá bom? Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu me coloco agora na tua presença. A tua palavra diz que aqueles que se aproximam de Deus tem que crer que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Senhor, vem agora e revela-se a mim. Manifesta neste momento o poder do Espírito Santo. Neste momento, anjos ministradores venham agora se revelando que cada palavra desta oração seja um comando a vocês para que toda obra do diabo seja desfeita na minha vida. Senhor, eu entro agora em guerra batalha espiritual crendo que debaixo da minha vida sobre mim está o sangue de Jesus. O sangue que o diabo odeia. O sangue que o diabo não suporta. Eu tomo posse agora deste sangue com uma arma de luz cheio cheio de autoridade cheio da unção do poder de Deus. Começo agora a profetizar e inicio agora na vida sentimental toda a obra do diabo que gera maldições amarrações brigas ciúmes invejas agressões sejam elas verbais físicas toda a força do diabo contra a minha vida sentimental trabalhos feitos ordenados eu declaro agora seja desfeito agora sejam desfeitos agora e saiam saiam da minha vida agora você espírito que recebeu pra atuar no meu casamento na minha vida sentimental ou você que veio como um legado com a herança espiritual familiar você que anda e andou na minha família e agora está na minha vida no meu caminho acabou o seu tempo acabou o seu prazo agora pois eu libero sobre você fogo fogo do espírito santo para te queimar leva agora da minha vida da vida dessa pessoa que eu tenho um relacionamento que eu tenho um casamento leva a tua manipulação da energia sexual porque você manipulando a energia sexual você faz com que o adultério venha a traição venha os pecados sexuais venham pega agora as brigas as discussões essa mentalidade fraca perturbada da minha mente ou da mente da pessoa que eu tenho um relacionamento pega agora isso e vai embora e não volte nunca mais e tudo que você ganhou tudo que você recebeu seja quebrado agora seja desfeito agora a tua obra satanás em nome de jesus deus cheio da autoridade da unção do senhor eu declaro agora que também seja desfeito agora toda obra de feitiçaria bruxaria espíritos pagos espíritos que receberam eu declaro neste momento agora espíritos que vieram como herança espiritual familiar pra gerar miséria pobreza dívidas bloqueios financeiros azares acontecimentos repetitivos de falência acontecimentos repetitivos de azares injustiça danos prejuízos prejuízos sai agora pois eu libero fogo sobre vocês agora saiam agora e levem a amarração a maldição a influência maligna em nome de jesus agora sai da minha contabilidade financeira sai sai agora espírito que amarra que bloqueia pra que essa causa judicial não seja liberada pra que esse benefício essa aposentadoria essa pensão não seja liberada sai agora você que amarra esse estabelecimento pra não vir clientes trava essa empresa pra ela não romper você espírito que traz o azar eu te ordeno agora saia e não volte nunca mais pois eu profetizo agora a prosperidade o rompimento agora essas portas que se fecharam a porta de emprego que está fechada abra-se agora pois toda resistência maligna seja quebrada agora em nome de Jesus eu me apodero agora Deus da unção eu me apodero agora e me conecto a frequência eletromagnética da glória de Deus financeira todo o fluxo financeiro de prosperidade eu me conecto agora venha sobre mim agora em nome de Jesus eu determino agora todo o peso de feitiçaria bruxaria magia negra voodoo encantamentos percam a influência de sobre a minha família espíritos de vício Zé Pilintra tatá caveira cibamba farmakeia vocês que prendem essas pessoas da minha família no cigarro na bebida alcoólica crack crack maconha cocaína todo tipo de droga eu ordeno agora perco a influência agora de sobre essas pessoas e saiam agora pois eu profetizo agora que essas pessoas tomem nojo nojo do crack da maconha da cocaína do cigarro da bebida alcoólica de toda droga tu vai sair agora espírito e vai levar consigo o desejo a compulsão a abstinência tu vai sair agora e não mais vai voltar em nome de Jesus perca a influência agora e saia saia também espíritos da prostituição do adultério da fornicação do homossexualismo do lebianismo da pedofilia do estupro das ogias toda e qualquer atitude pecaminosa sexual eu declaro agora que o fogo do espírito santo o fogo de Deus agora é liberado agora queimando vocês agora queimando vocês agora e desfazendo a obra de vocês na vida dessas pessoas agora queima até vocês não aguentar e saírem agora Deus que esse fogo queime agora a vontade o desejo o prazer a compulsão a abstinência que essas pessoas têm para essa prática pecaminosa sexual queima agora senhor e no lugar desse desejo desse prazer maligno coloca nojo agora nojo da prática errada pecaminosa em nome de Jesus Deus liberta do crime liberta também senhor da rebeldia liberta também senhor da idolatria liberta essas pessoas pai do engano da feitiçaria do ocultismo da magia negra de toda seita maligna que cultua os demônios seja de que segmento for que essas obras sejam desfeitas agora em nome do senhor Jesus e saiam desfaz também Jesus as obras de enfermidades e doenças que estão em mim libera fogo agora senhor e com autoridade eu ordeno agora espíritos de enfermidades espíritos de doença percam a força agora percam o domínio agora sejam queimados agora saiam saiam agora saiam e levam embora o câncer todo câncer toda enfermidade que foi projetada colocada criada por causa de feitiçaria de bruxaria trabalhos feitos voodoo magia negra ou veio de herança familiar que o código genético o meu dna e o rena seja limpo agora também recebem agora essa palavra esta ministração todo nível de trevas seja desfeito agora nódulos cistos miomas caroços hernias artrite artrose osteoporose câncer nos ossos doenças raras síndromes em nome de jesus saiam agora dos meus ossos da minha carne da minha pele do meu organismo do meu corpo saiam agora em nome de jesus e não voltem mais saiam e não voltem mais eu declaro também que essas enfermidades da alma doenças psicossomáticas doenças psicológicas angústia tristeza solidão depressão transtorno de ansiedade síndrome do pânico todas todas essas doenças psicossomáticas que eu falei e que as também as que eu não falei saiam agora e que a obra desse demônio desses espíritos sejam desfeitas agora desfaz também senhor manifesta-se jesus e desfaz agora as doenças psicológicas autismo alzheimer parkinson escrisofrenia psicopatia bipolaridade histeria nervosismo toda e qualquer doença loucura sai agora e esses espíritos que estão por trás destas enfermidades e doenças é no nome de jesus que eu ordeno agora saiam e levem a influência maligna agora em nome de jesus em nome de jesus vem agora senhor e desfaz toda a obra do diabo na minha vida na minha família em todas as áreas senhor em nome de jesus amém agora você não precisa repetir eu vou orar por você e vou abençoar a sua vida pra você me encontrar pessoalmente pra receber uma oração de imposição de mãos que é bem mais forte com certeza por aqui deus age deus faz milagres mas a imposição de mão tem a transferência espiritual ao colocar as mãos sobre os enfermos eles serão curados então existe uma transferência espiritual também ao impor as mãos rua presidente Kennedy número 52 setor central no centro da cidade de Iumas Goiás você me encontra lá tá bom ali na comunidade apostólica cavode eu estou lá todos os domingos e quartas feiras domingos domingos a partir das 19h30 ou melhor 19h e as quartas feiras as 19h30 então vá lá você que precisa de cura de libertação vá lá participar dessas reuniões que deus vai se manifestar poderosamente na tua vida amém vamos orar agora você vai só entrar em concordância comigo tá bom entra em concordância eu vou falando aqui você vai tomando posse tá ok você vai colocar agora a mão no seu estômago agora coloca a mão no seu estômago aí você pode sentir nesse exato momento agora ânsia de vômito mal-estar tontura você pode até apagar dar um apagão assim voltar depois tudo isso que acontecer que você possa sentir é normal é um processo de libertação tá bom uma moleza no corpo um cansaço exagerado é um ataque de choro uma suadeira qualquer coisa assim qualquer tipo desses sinais assim é normal porque é o processo de libertação tá bom e Deus vai tocar você agora e vai te curar vai trazer a prosperidade amém com a mão no seu estômago aí feche os seus olhos e apenas entre em concordância conforme eu for falando aqui você vai dizendo sai mesmo eu tomo posse você vai declarando aí tudo bem Senhor eu entro na tua presença agora com autoridade Pai eu tomo autoridade agora sobre esses demônios que são na vida financeira sentimental emocional na saúde física Senhor em todas as áreas da vida dessa pessoa revestido cheio da tua unção há anos Pai eu trabalho com isso o Senhor sabe Pai e eu sei que os demônios já me reconhecem no mundo espiritual eu sei que vocês estão me ouvindo nesse exato momento eu sei que vocês estão dizendo que não vai sair dessa pessoa que essa pessoa pertence a você que você foi pago e recebeu muito muito caro pra destruir esse casamento pra amarrar essa causa judicial pra falir esse homem pra gerar essa enfermidade essa doença eu sei também que existe alguns de vocês que vieram na linhagem familiar estão aí escondidos no código genético dessa pessoa no DNA gerando as mesmas enfermidades e doenças que os antepassados deles tiveram gerando os mesmos problemas sentimentais emocionais financeiros que alguém um dia abriu a porta pra você entrar e você diz pronto agora é minha família é meu essas pessoas eu ordeno a vocês agora comecem a sair agora e tudo o que representa a maldição a enfermidade a doença o lixo espiritual e vocês sabem o que eu estou falando a substância da maldição a substância maligna o que representa a feitiçaria a bruxaria a magia negra o voodoo o que representa a doença a enfermidade o bloqueio financeiro sai agora coloca pra fora agora faz essa pessoa vomitar agora vamos demônio vamos espírito maligno em nome de Jesus agora vomita agora a tua feitiçaria o trabalho feito o trabalho que foi feito que foi ordenado que foi pago e você fez com que a pessoa o médium lá o endemoniado a endemoniada lá fizesse esse trabalho na mata virgem no cemitério no roncó na cachoeira na pedreira na beira da praia na mata fechada aonde você tiver feito não importa você enterrou na fazenda não importa as rezas as benzas as oferendas os cânticos que você recebeu vamos pega tudo agora pega tudo agora e começa a sair dessa pessoa agora sai da vida financeira dele tranca a rua sai pombagira desse casamento leva a tua prostituição a tua briga a tua contenda a tua desavença agora sai agora eu estou te ordenando não estou te pedindo eu estou te dando uma ordem e eu sei que vocês estão me ouvindo te manifesta aí nessa pessoa agora anjos ministradores segure essa pessoa agora amarra esse demônio agora te manifesta agora e agora que você está manifestado incorporado nessa pessoa vomita toda a macumba vai vai anda vomita vomita a enfermidade a doença o câncer o nódulo o caroço o mioma o cisto você é tão sagaz que essa pessoa vai no consultório médico faz exame e não dá nada né é porque você está aí vamos comece a sair agora solte o estômago dele aonde está aonde está no corpo dessa pessoa se você colocou na cabeça nos pés nos joelhos nos ossos nos olhos no estômago nas costas aonde estiver aí aonde o alimento está sendo conservado no estômago aonde estiver o ponto de dor que você colocou o alfinete o bolo de cabelo aonde que estiver na parte do corpo dessa pessoa que estiver essa serpente andando essa cobra esses insetos andando no corpo dessa pessoa traz agora e joga pra fora agora vomita vai vomita esse lixo espiritual agora vamos e começa a sair agora dos ossos dessa pessoa da pele dessa pessoa saia neste momento agora do organismo dessa pessoa dos nervos dessa pessoa sai do cérebro da mente vamos trabalho que foi feito pra explodir a cabeça dessa pessoa pra ele ter um infarto um AVC pra ele ficar um deficiente mental essa doença do autismo vamos demônio você que está por trás dela solta a alma dessas pessoas agora eu estou aqui debaixo de uma direção demônio você sabe e o Espírito Santo de Deus me manda agora subir e eu subo agora neste momento agora na dimensão espiritual no cosmo no segundo céu agora e eu estou com um exército agora e vem aqui ó demônio eu vim aqui na tua presença eu vim na tua presença agora pra determinar agora debaixo dessa unção diz aí a 61 eu estou aqui nesses cativeiros agora e declaro abra-se agora abra-se esses cativeiros agora vocês que estão aí segurados legião você que está prendendo essa pessoa em vários cativeiros aí eu vejo o seu cativeiro aí vocês estão sugando essa pessoa são milhares de vocês em cima dessa pessoa na mente prende essa pessoa na feitiçaria na bruxaria essa pessoa que tem poder mediúnico que você prende ele prostituição né homossexualismo lebianismo solta agora a alma dessas pessoas agora soltem agora a alma dessas pessoas agora vamos vamos dragão vamos serpente solta essas pessoas agora levem agora a tua influência agora leva a tua maldição me entregue agora essas almas agora esses fragmentos anjos comecem a arrebatar essas almas agora levem essas pessoas até o terceiro céu agora e mergulhe essas pessoas no rio de Deus agora limpando elas purificando elas reintegrando essas almas agora o lamassal de pecado que essa pessoa não consegue sair o vício o cigarro a bebida o crack a maconha a cocaína essa pessoa está presa não consegue se libertar é agora reabatamos agora entrega a alma dessa pessoa e solta solta e vai embora senhor existe centenas de pessoas agora pai intercedendo intercedendo por alguém da família alguém um parente um amigo que está enfeitiçado que está emacumbado que está neste momento escravos desses espíritos visita cada pessoa agora Jesus anjos ministradores vão lá agora curando essa pessoa libertando essa pessoa agora e todo o peso de enfeitiçaria de bruxaria sai agora trabalho feito pela amante trabalho feito pelo pai pela mãe a oferenda a entrega que houve a consagração aos demônios os banhos as rezas os cânticos tudo isso agora todo esse efeito seja quebrado agora destruído agora sai da vida dessa pessoa agora e não volte nunca mais aonde está a dor desaparece essa dor agora essa enfermidade essa doença sai da frente da empresa desse homem sai da empresa dessa mulher do trabalho dele do trabalho dela do estabelecimento leva a tua miséria leva a tua miséria leva a tua pobreza a tua amarração você não quer que essa empresa prospere você não quer que esse negócio dê certo solta agora essas pessoas agora solta eles agora e vai embora agora eu libero fogo sobre vocês agora demônios fogo queimando vocês agora e profetizo neste exato momento agora a libertação completa toda a obra do diabo demônios na linhagem de exus orixás cablocos guias todo tipo de guias percam o domínio sobre essa pessoa agora e saia você você que faz essa pessoa ter um ataque de pânico de medo solta eu vejo um cativeiro aí você prendendo essa pessoa fica assustando essa pessoa nos quatro cantos desse cômodo aí solta a alma dessa pessoa vai libera 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 que essa pessoa seja livre agora dessa síndrome desse pânico desse medo essa sensação maligna que ela sente agora ela está me sentindo agora isso agora essa mulher vamos liberta essa mulher sai agora em nome de jesus Deus visite essas vidas agora e liberte completamente trabalho feito com a festa íntima com o nome da empresa com o nome desse casal trabalho feito senhor pra esse homem ficar impotente pra esse homem tornar homossexual pra esse homem não prosperar pra ele não vencer pra ele não conquistar vamos demônio solta agora essa pessoa trabalho que foi feito pelo amante pela amante pra destruir esse casamento joga pra fora agora as pétalas de rosa o licor agora o bolo de cabelo neste momento agora libera tudo agora o alfinete libera tudo agora solta a comida que foi consagrada o bolo o chocolate o bombom em nome de jesus agora e vá embora vá embora agora solta em nome de jesus recebe a sua cura agora querido recebe libertação agora em nome de jesus em nome de jesus amém tem tem 314 pessoas me assistindo agora ao vivo e tem apenas 193 likes like esse gostei aqui esse joinha marque aí todo mundo irmão esse joinha aí porque você vai dar uma ajuda ao nosso canal tá bom compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e não se preocupe tá deus está me falando agora nesse exato momento que tem algumas pessoas que vão sonhar vão sonhar com pessoas que fizeram obra de feitiçaria pra você não é pra você querer matar essa pessoa de tiro não 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 é pra você fazer isso não é pra você ter estratégias de oração e saber orar então se você tiver algum sonho ruim um pesadelo uma coisa assim é normal é o processo de libertação quando você tiver isso acontecer isso com você você ora e declara deus aquela mesma unção que está sobre a campanha que eu estou fazendo com o pastor eliseu que ela vem agora e você vai ver que o ambiente que você eu estou até vendo o ambiente que você estiver vai ser tomado por uma presença de paz de alegria então fique ligado nisso viu aí tem pessoas dizendo que aqui nos comentários está sonhando é por causa da campanha é por causa da libertação que já está havendo tá bom uma outra coisa que eu quero esclarecer tem pessoas que ficam com medo para com isso meu irmão ah parceiro eu tenho medo de falar do nome dos demônios pelo amor de deus meu irmão está com medo de demônio demônio expulsa eu lembro do salmo ontem eu estava até falando isso do salmo 18 depois você lê o salmo 18 todinho você vai ver o salmista dizendo eu persegui todos os meus inimigos e os alcancei e sabe o que ele diz quando ele alcança os destruir e os atravessei sabe o que é atravessar lá é pegar espada e meter assim ó entrar com tudo dentro daquele inimigo dele então é um salmo de guerra né é isso que tu tem que fazer mano é ficar com medo ah meu deus do céu e agora eu estou com medo não tu pega a espada e enfia dentro dele corta arrebenta e a espada dá oração dá palavra profética é isso que você tem que fazer meu irmão você está numa luta numa batalha e você tem que sair vencedor e você tem que sair irmão com a vitória então toma posse disso meu irmão não fica com medo não Deus é mais Deus é sobre você tá bom você que ainda não é inscrito inscreva-se no nosso canal a noite eu vou fazer uma live aqui e vocês se aguardem tá bom a noite eu vou estar aqui não sei bem o horário mas eu vou estar aqui fazendo uma live e vocês fiquem ligados tá bom Deus abençoe cada um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês em nome de Jesus e um beijo no coração e um beijo no coração e um beijo no coração e um beijo no coração